Esse contador explica os erros mais comuns na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Quando a pessoa apresenta a declaração dele, omite as informações ou até mesmo esquece. Isso tem provocado grande dor de cabeça para os contribuintes, porque a Receita Federal pode corrigir o valor, se não procurar saber que está na malha, vai corrigir, vai aplicar penalidade e muitas vezes não tem como ele fazer nada, vai ter que pagar a multa e vai ficar muito pesada. A Receita espera receber mais de 30 milhões de declarações esse ano, um milhão só em Goiás. Os contribuintes que receberam durante o ano de 2018, rendas tributáveis a parte superior a R$ 28.559,70, estão obrigados a declarar. O prazo para enviar a declaração vai até o dia 30 de abril. Para fazer a declaração e não cair na malha fina, o melhor é procurar um contador. Para que evite as terríveis multas que a pessoa pode sofrer com preenchimento inadequado ou errado na declaração do imposto de renda. As primeiras restituições são liberadas para idosos acima de 80 anos, pessoas com alguma deficiência física, mental ou doença grave. Esse ano o contribuinte também tem que ficar atento a algumas mudanças. Agora, é obrigatório que conste na declaração do imposto de renda o CPF de todos os dependentes, sejam maiores ou menores de idade. Quem não entrega no prazo, o que acontece? Quem não entrega no prazo tem a multa mínima de R$ 165,00, ou então 20% do imposto devido. Quem não entrega no prazo tem a multa mínima de R$ 165,00, ou então 20% do imposto devido.